Becó no domingo também, estão todos convidados, tem ainda muitos ingressos à venda, né? Quem quiser curtir ainda mais um pouco do nosso show também Fica o convite a todos vocês, muito obrigado, espero que tenham gostado, né? Que se sentiu um pouco da raiz gringa aqui pra nós, pra nossa região Muito obrigado, pessoal Arroba Foragidos do Arizona, tudo junto Vamos dar uma salva de palmas pro nosso amigo Marcelo, vai estar de aniversário domingo, né? Uma salva de palmas pro nosso grande amigo Vou ficar te devendo aqui, né, Lan Jackson, mas vai sair Here we are The best of Golden Rock O DTV com você na transmissão Banda O DTV com você na transmissão 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 Usam um monte de palmas no quão grande amigo O DTV com você na transmissão Música Jumbo e Jumbo A CIDADE NO BRASIL 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 CANALS BOVO DTV ALENCASTRO CHAPECÓ FARAGIDOS DO ARIZONA AQUI NAS ATIVIDADES DE NATAL NATAL MOMENTO DE FESTA ALEGRIA QUE PASSAMURI A FAMÍLIA PASSAMURA no Parque UoDTV com você nos últimos natais nós estávamos na cidade de Dom Feliciano no Rio Ano Sul, tivemos também transmissão na cidade de Tapês cobrimos eventos e shows na cidade de Ibirataya e Ubatã na Bahia e agora na cidade de Chapecó, Santa Catarina UoDTV ligando o Brasil e você UoDTV, o canal que nos liga